Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com o nosso último capítulo, a última parte aí do nosso epílogo com a leitura de Napoleão Hill, Pense em Enriqueza. Tá maravilhoso, né gente? Eu não sei se vocês ouviram o vídeo aqui da quarta-feira passada, eu deixei um PDF lá no site, inspiraçõesparacer.com.br pra vocês darem lá uma olhada e fazer a sua autoavaliação, porque como tinha muita coisa aqui, e é uma coisa que você precisa pensar, precisa escrever, o que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer, quantas vezes faz, se não faz, então é uma autoavaliação assim bem complexa, então leva um tempo aí pra fazer, então tá lá no site, inspiraçõesparacer.com.br e lá também no site tem os outros links aqui, dos livros, né, que vocês podem adquirir lá também na nossa livraria, e também tem a coletânea de Neville, que é maravilhosa essa coletânea aí, pra gente que tá procurando, né, conhecer um pouquinho mais, sair aí da nossa, dessa visão de mundo aqui, que nós temos, né, fenomênico, vamos dizer assim, então o Neville, ele traz aí uma clareza muito grande a respeito aí, uma interpretação metafísica da Bíblia que quebra muitas crenças, tá? Então, vamos lá pro nosso último, a última parte aí, e também o nosso final do livro, né, gente? Eu tô até meio assim chateadinha, porque vai acabar, porque pra mim isso aqui foi maravilhoso, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, eu acho que poucas pessoas realmente entenderam este livro, como ele realmente é, e como o próprio Napoleão Rio mesmo fala no começo aqui, né, A mensagem está nas entrelinhas, então só quem estiver pronto, conseguirá entender realmente o que tá escrito nesse livro aqui, maravilhoso, entre todos os outros ensinamentos que eu trago aqui, né, gente? Todos os dias, se você é novo aqui no canal, todos os dias nós temos preceitos diários aí, da filosofia da Sei-Chi Onoye, que é do Masaharu Taniguchi, e ele tem, ele estudou com o Dr. Joseph Murphy, o Dr. Joseph Murphy estudou com o mesmo mestre do Neville Goddard, o Rabino, né, a Abdullah, quem conhece aí, então assim, tá tudo na mesma linha, tá bom, gente? Então, por isso que eu falo pra vocês que aqui no canal tá tudo muito congruente, tá tudo muito alinhado pra gente poder aí deixar realmente as nossas crenças e seguir aí pra nossa riqueza, né, que nós somos realmente possuidor de riqueza infinita, né? Vamos lá, então. O capítulo passado a gente falou sobre a oficina do diabo, né, o sétimo medo aí, né, o mal fundamental, que é um dos maiores aí, por que que ele fala isso, gente? Porque tudo está no pensamento. Então, por isso que eu falo pra vocês que quem entendeu realmente esse livro aqui vai levar a sério e vai tentar aí, né, ter um esforço pra mudar os pensamentos e mudar o seu dia a dia, tá bom? E esse agora é o 57 álibis famosos de autoria do verbo se. Então, olha o que que ele fala aqui. Pessoas que não alcançam o sucesso têm um traço característico em comum. Elas conhecem todos os motivos para o fracasso e têm o que acreditam ser álibis perfeitos para explicar a própria falta de sucesso. Alguns desses álibis são tão inteligentes e poucos se justificam por fatos. Mas álibis não podem ser usados como dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa. Você alcançou o sucesso? E, na verdade, aqui eu vou até trocar, né, por tudo que a gente fala aqui no canal. Quem tem que achar que encontrou o sucesso é você mesmo. O mundo pode achar aí que você não encontrou o seu sucesso. Mas se você, dentro de você, acredita e aceita a vida que você tá levando e se acha um sucesso, ok pra você. Você não precisa aí se colocar, né, na comparação do que o outro está falando, do que o outro acha que é sucesso. Porque pra cada um, sucesso, gente, é dinheiro, pro outro é saúde, pro outro é uma família. Então tem várias coisas aí, né, mas na minha concepção, na minha percepção, o sucesso, pra mim, né, o sucesso é você ter uma vida aí alegre, harmoniosa, né, dentro dos princípios que eu acredito, tá? Então, pra mim é isso. Então você precisa ver aí qual é o seu sucesso aí, né? Vamos esquecer um pouco aqui da comparação. Um analista de personalidade compilou uma lista dos álibis mais comuns usados. À medida que ia ler, eu vou deixar um outro PDF dessa lista aqui, eu vou falar aqui pra vocês, porque é um capítulo bem curto. Vou falar aqui os álibis pra vocês. Aí ele dá uma sugestão. Enquanto você for ler a lista, examine cuidadosamente a si mesmo e determine quantos desses álibis você usa, se é que usa algum. Lembre também que a filosofia apresentada neste livro torna todos eles obsoletos. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque depois que você leu isso daqui, com certeza você já não tem mais esses álibis aqui, né? São... É lá do seu eu antigo. Então é isso que ele tá falando aqui. Vamos lá que eu vou falar aqui pra vocês. E aí vocês voltem o vídeo, né? E vão vendo quais álibis vocês têm aqui, tá bom? Eu vou deixar uma lista aqui pra vocês do PDF, igual eu fiz com o capítulo anterior, tá bom? Lá no site Inspirações para Ser. Aí vocês baixam. E aí estude aí essa lista, tá bom? Se eu não tivesse uma esposa, um marido e uma família, se eu tivesse ímpeto suficiente, se eu tivesse dinheiro, esse aí quando a pessoa tá querendo... É um sonho, né? Ter um empreendimento, uma sala e alguma coisa. Eu tinha muito, né? Esse é o maior álibi que as pessoas usam aí. Sendo que quando a gente quer, quando a gente decide, as coisas começam a acontecer. E tudo na mais perfeita ordem divina, como eu falo pra vocês, né? Só não vai acontecer se você não acreditar. Porque lembra, né? Tá tudo lá dentro do subconsciente, ou no subconsciente, o quê? A autossugestão. O que você pensa e acredita ser é o que vai acontecer na sua vida, tá bom? Se eu tivesse uma boa educação, eu também ficava muito nessa aí, né? Ah, eu não sei o suficiente. Ah, eu preciso fazer isso. Ah, eu... Era meu sonho fazer administração. Fiz administração. E fui estudar outras coisas. Então, isso aí muita gente também tem, né? Porque é aquele complexo do quê? De inferioridade, né, gente? A gente não acredita na nossa capacidade infinita. Que a gente tem condições de começar algo e durante o caminho se ir especializando aí no que a gente tá fazendo, né? Se eu conseguisse arrumar um bom emprego, se eu tivesse boa saúde, se ao menos eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores... Nossa, esse aqui, pra muita gente, né? Se os outros me compreendessem... Olha esse aqui, né? Esperando que os outros compreendam, né? Tá lá colocando o quê? A sua capacidade, a sua fé no outro, né? Se ao menos as condições da minha vida à volta fossem diferentes, de novo, colocando a expectativa fora, né? Lembra que a gente fala aqui, que a gente estuda lá nos preceitos diários, né, gente? Se eu pudesse viver minha vida outra vez, se eu não tivesse medo de que eles vão dizer aí, né? O medo da crítica aqui, né? Se tivessem me dado uma chance e ele, de repente, perdeu a chance aí, não viu, né? Porque estava totalmente desconectado. Se eu tivesse uma chance agora, se os outros não implicassem comigo, se nada acontecer para me impedir, se eu fosse mais jovem, olha só quantos álibis aí, né? Se eu pudesse fazer o que eu quero, se eu tivesse nascido rico, se eu pudesse conhecer as pessoas certas, isso aqui a gente, na verdade, acha, né? A gente vê os atores, né? Os youtubers aí, né? Que estão lá em alta, cantores, né? A gente sempre acha que tem alguém por trás aí apadrinhando, né, gente? Quando a gente pensa isso, quer dizer, cadê a nossa força? Cadê a nossa capacidade? Cadê a nossa autoimagem aí de capacidade infinita, né? De acreditar aí, né? Se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, você tem o seu talento. Cada um tem o seu talento. Você pode fazer a mesma coisa que o outro, mas não vai ser igual. Lembra que eu falo para vocês, né? Às vezes eu ficava pensando aqui, né? Muita gente não vai se conectar comigo, mas muita gente vai se conectar comigo. E está tudo certo. Cada um tem o seu talento. Cada um tem o seu jeito de falar, de estar aqui. Se eu ousasse me impor, se ao menos eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me dessem nos nervos, se eu não precisasse cuidar da casa e das crianças, ai, já usei muito isso também, viu, gente? Já usei bastante isso aqui. Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, porque eu faço aquilo outro. E aí, né, é sempre a casa, os filhos e por aí vai. Se eu conseguisse poupar dinheiro, se ao menos o patrão me valorizasse, se ao menos eu tivesse alguém para me ajudar, olha só, se minha família me entendesse, se eu morasse numa cidade grande, se ao menos eu conseguisse começar, se ao menos eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se meus talentos fossem conhecidos, se ao menos eu conseguisse descansar, se ao menos eu conseguisse saudar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se ao menos eu soubesse como... A gente nunca sabe como, né, gente? Tem que começar. Se todo mundo não ficasse contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão burras, se a minha família não fosse tão extravagante, se eu fosse mais autoconfiante, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob a estrela errada, se não fosse verdade que o que tiver que ser, será, se eu não precisasse trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido meu dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse um passado, se ao menos eu tivesse meu próprio negócio, olha só, se os outros ao menos me escutassem. E aí ele fala aqui, né, se o último deles, esse é o maior de todos, se eu tivesse coragem para ver a mim mesmo como realmente sou, iria descobrir o que há de errado comigo e corrigir. Talvez então, eu pudesse ter uma chance de tirar proveito dos meus erros e aprender algo com a experiência dos outros, pois sei que há algo de errado comigo. Caso contrário, eu agora estaria onde poderia ter chegado. se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para escondê-las. Olha só que sério isso daqui, né, gente? Esse capítulo, esse final dele está maravilhoso realmente, né? Olha só. Criar álibis para explicar o fracasso é um passatempo comum. O hábito é tão antigo quanto a espécie humana e fatal para o sucesso. Pessoas defendem seus álibis porque elas os criam. Um álibi é filho da imaginação da própria pessoa. É da natureza humana defender o fruto do próprio cérebro. Hábitos são difíceis de romper, principalmente quando proporcionam justificativa para algo que fazemos. Platão tinha essa verdade em mente quando disse A primeira e melhor vitória é a conquista de si. Ser conquistado por si mesmo é, entre todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. O que ele quer dizer aqui, né? As nossas vontades, né? A nossa vontade passa aí por cima. Os nossos desejos, vamos dizer, os desejos do ego, né? As características do ego aí negativo. O desejo do ego faz com que a gente passe por cima da gente e esqueça tudo que a gente quer aí na vida, né? Então, ele fala aqui, olha que Platão falou que maravilhoso, né? Entre todas as coisas, é a mais vergonhosa e vil. Que coisa linda, né? Como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Hoje em dia aí, tudo que a gente conhece de comportamento humano tá lá na antiguidade, né? Hoje em dia, o pessoal traz, lê, dá uma repaginada e tá tudo bem, ninguém sabe nada, acha que é aquele que fez e assim vai, né, gente? Outro filósofo tinha em mente o mesmo pensamento quando afirmou. Foi uma grande surpresa quando descobri que a maior parte da feiura que eu via nos outros não passava do reflexo da minha própria natureza. Olha só, gente, como eu falo, por isso que eu falo pra vocês que esse livro, ele tem o outro lado aí. Porque o que a gente estuda aqui, gente? O que a gente fala aqui? Que o nosso mundo externo é o reflexo do que tá dentro de nós. Então, vai se refletir aqui no mundo o quê? O que tá dentro de nós. Olha só o que ele fala, né? Por isso que eu falo que poucas pessoas leram, né, estudaram esse livro com esta, com este olhar, né? Com certeza Bob Proctor também teve esse olhar aí porque ele estudou esse livro aqui por 60, quase 60 anos aí, né? Para mim, foi sempre um mistério, disse Albert Hubbard. Por que as pessoas passam tanto tempo enganando deliberadamente a si mesmas ao criar álibis para encobrir as próprias fraquezas? Se usado de outra forma, esse mesmo tempo seria suficiente para curar essas fraquezas e, nesse caso, não seria preciso álibi algum. Olha só que coisa mais linda, né, gente? Isso daqui. Lembre-se, a vida é um jogo e o adversário que está jogando contra você é o tempo. Se você hesitar antes de fazer um movimento ou deixar de se mover de modo pensado e decidido, suas peças serão varridas do tabuleiro pelo tempo. Você está jogando contra um adversário que não vai tolerar indecisão. Olha só, a indecisão aqui de novo, né, gente? Isso aqui ele fala o livro todo, né? E aí ele termina o livro assim, olha que coisa mais linda, né? A chave mestra é intangível, mas poderosa. Ela consiste no privilégio de criar na sua mente um desejo ardente, de uma forma clara de riqueza. Não existe penalidade para o uso da chave, mas há um preço a pagar caso não a use. Esse preço é o fracasso. Há uma recompensa de tamanho colossal se você fizer o uso da chave. Trata-se da satisfação que acomete todos aqueles que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar o que estiver sendo pedido. Que coisa linda, né, gente? Eu falo que esse livro aqui ele é maravilhoso realmente e infelizmente nós chegamos ao final dele aqui e ele termina aqui, né? Olha só. A recompensa vale o esforço. Você está pronto para dar o pontapé inicial a ser convencido disso? Se estiver afinidade nós vamos nos encontrar disse o imortal Emerson. Como conclusão permito-me parafraseá-lo. Se tivermos afinidade por meio dessas páginas nós já nos encontramos. E eu aqui coloquei, né? Sim, encontrei você e agradeço cada cada linha cada mensagem aí entre linhas aqui como ele fala, né? Que eu consegui absorver desse livro aqui maravilhoso pense e enriqueça, né? E aí no final ele fala qual que é a chave mestra é intangível gente? Por quê? Porque é a fé é você crer naquilo que ninguém mais é você confiar no teu sonho lembra da história que ele falou lá do minerador que faltava 100 metros para ele chegar ao ouro lá e ele desistiu porque ele perdeu a fé ele desacreditou então você pode se tornar o invisível no visível ou o intangível no tangível e como o do ouro ele fez o quê? o tangível se tornar na vida dele intangível ou o visível na vida dele invisível fazendo o quê? deixando de acreditar desistindo dos sonhos então a gente só não realiza os nossos sonhos os nossos desejos seja lá qual for se nós desistirmos como eu falo para vocês aqui eu por muitas vezes desisti de muitas coisas e aí eu estava sempre começando sempre num loop começa recomeça e quando você recomeça você está sempre recomeçando do zero você nunca começa do meio de onde você parou você sempre retorna ao primeiro passo ao zero para daí ter a caminhada novamente mas aí você chega lá numa dificuldade e acaba desistindo então era isso que acontecia comigo também eu chegava em determinada fase e começava a duvidar lembra do preceito que eu falei não sei se vocês viram aqui mas lembra do preceito que eu falei a dúvida ela tira você do alinhamento tira você da frequência da sintonia com o universo com a criação com o deus interior como diz napoleão rio com a inteligência infinita tá bom potências infinitas eu espero que vocês aí aproveitem este livro tá esta leitura porque poucas pessoas fizeram uma leitura assim tão tão rica eu acredito que eu fiz isso porque eu realmente senti aqui como se eu estivesse lendo um livro mágico que ia aparecendo a cada linha que eu lesse aqui tá bom eu vou deixar o pdf desses álibis aqui no site inspirações para ser ponto com ponto br então entra lá imprima faça a autoanálise que tá lá também pra vocês se conhecerem e se melhorando cada vez mais tá bom potências infinitas fique em paz tenha fé acredite no seu potencial infinito acredite que você faz parte do campo faz parte da inteligência infinita faz parte de tudo que é e você é o único ser em todo o mundo em toda a terra aqui né até os nossos limites em toda a terra que tem consciência então você é o único ser aqui que pode criar que pode imaginar ser ter e fazer o que você deseja é só você decidir persistir e ter fé que tudo já deu certo na sua vida até o próximo vídeo no caso aqui amanhã com o nosso preceito diário e na quarta-feira que vem vou decidir aí o que eu vou trazer para vocês tá bom eu aguardo vocês aqui